Eu não vou pro inferno, eu não iria tão longe por você, mas vai ser impossível Não lembra que vou estar e juro que você criei Eu não vou pro céu tão bem, eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ter caminho Os seus vídeos, os seus discos vão entrar na sua roupa E onde você menos espera, eu vou voltar Embaixo da cama, os carros passando No verde da cama, a chuva chegando, eu vou voltar Os seus vídeos, os seus discos vão entrar na sua roupa E onde você menos espera, eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar na sua roupa